3 erros que quase todo mundo comete ao consumir hipercalórico Às vezes você comprou o hipercalórico, tá consumindo e não ganhou nem meio quilo, nem um quilo Porque pode estar cometendo um desses erros ou até esses três erros ao mesmo tempo E a gente vai te ajudar nesse vídeo, vai te ajudar a consumir da forma correta E você ganhar aqueles que nos estão desejados Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, inscreve no canal, deixa aquele like hoje, meu querido, minha querida A gente vai te ajudar a consumir corretamente o seu hipercalórico e você não cometer um desses três erros 3 erros que quase todo mundo comete ao consumir hipercalórico E esses erros são muito comuns Pra quem não me conhece, eu sou o Hugo Arthur, eu tenho esse canal há quase 5 anos E já fui dono de lojas, pelo menos, há mais de 5 anos Antes disso foi vendedor E esses erros dos meus clientes eram os mais comuns Pessoas que não tinham o resultado me relatavam a forma que consumir hipercalórico E eu vi que era a forma errada E eu vou te ajudar nesse vídeo a consumir de uma forma correta Se você não tá ganhando aqueles quilos desejados E ainda tá batendo ventinho, você já tá voando de tão magrinho e magrinho que tá, meu querido Já tá naqueles apelidos de uma Olivia Palito, né? Zé Magrão Pelo amor de Deus, a gente vai te ajudar nesse vídeo, tá? Não perca o seu dinheiro com o seu hipercalórico Não perca o seu hipercalórico que você tá consumindo de forma errada Assista esse vídeo até o final E se você quer comprar o melhor hipercalórico do Brasil É o Big Mesa Growth, tá? Veja o vídeo dos 10 melhores hipercalóricos aqui no canal GSUPREMENTOS.COM.BR E usa o ponto desconto Guartor Big Mesa é o melhor hipercalórico do Brasil Já tem creatina na composição dele, meu querido, meu querido E os melhores produtos estão dentro desse hipercalórico Link na descrição e no primeiro comentário é fixado GSUPREMENTOS.COM.BR Segue a gente nas redes sociais Arroba o Guartucosta Todos os livros, suas novidades Segue primeiro nas nossas redes sociais Pra depois vir aqui ao nosso canal no YouTube E sem enrolação, vamos falar os 3 riscos Que quase todo mundo comete ao consumir hipercalórico Erro número 1 Tomar hipercalórico somente pós-treino Tem muita gente que pensa que o hipercalórico é quase o Whey Protein Até o Whey Protein tá errado tomar só em pós-treino Vê o vídeo anterior que a gente tá falando sobre os 3 riscos do Whey Protein E 3 erros da creatina também Assiste esses vídeos que tá imperdível Vamos lá, não é somente pós-treino É qualquer horário que você pode utilizar o seu hipercalórico Principalmente naquelas refeições que você não faz Tem muita gente que não toma o café da manhã Muito cliente meu que é muito magrinha, magrinha Que não toma o café da manhã Grande maioria, pra falar a verdade Toma o hipercalórico pela manhã pra já dar carboidrato e proteína Carboidrato, porque seu metabolismo é acelerado Você queima muitas calorias Então vai te dar calorias, carboidrato e proteína Pra construção muscular, pra você ganhar o que? Seu musculinho, meu querido, minha querida Seu músculo, minha querida, minha querida Tá? Então o hipercalórico é fundamental Pra bater a quantidade de carboidrato, proteína E aumentar as calorias durante o seu dia a dia Então pela manhã é fundamental Posso tomar no meu pós-treino? Pode também tomar no pós-treino Mas o hipercalórico é mais naquelas refeições Que você não dá conta de fazer Ah, não dou conta de tomar o café da manhã Mas não dou conta de tomar o lanche da manhã Coloca o hipercalórico no lanche da manhã Muita gente coloca Faz o café, toma o café da manhã Toma o hipercalórico no lanche da manhã E toma o hipercalórico no lanche da tarde Tá? Faz o seu, como é que fala? O seu almoço Depois faz no lanche da tarde Porque às vezes tá no trabalho, naquela coerinha Não dá pra tomar Beleza? Então esse é um desses erros Beleza? Não é somente pós-treino Erro número dois Esse daqui É o rei dos erros É o rei dos erros Anota aí, segura aí Tá? Esse daqui você tá cometendo Meu querido, minha querida Tomar hipercalórico somente em dias de treino Ah, eu vou tomar hipercalórico somente em dias que eu vou treinar Né? Isso daqui eu já cometi quando era leito Tá? Muita gente comete esse erro aqui A grande maioria Não, seu metabolismo Meu querido Você sempre tá tomando hipercalórico Porque você é magrinho de ruim Né? Ô Deus, salva sua alma Eu já fui desse jeito Meu querido O que que faz? Seu metabolismo é acelerado todo dia Então hipercalórico é o quê? É todo santo dia Sábado, domingo, feriado A porcaria do zumbi ou não Ao menos que você dê conta o quê? De tomar esse hipercalórico É, é Dei conta de bater os seus max de carboidrato Calorias Durante o final de semana E feriado Às vezes você vai na casa da avó Como pra caramba, né? Às vezes não tem a necessidade Mas não Ah, eu não dei conta Saí pra baladinha No outro dia eu não tava com vontade de fazer dieta Ou não dei conta de fazer dieta antes da baladinha Toma hipercalórico antes de ir pra baladinha Não pode? Pode Vai lá, Tomas e só Jesus, tá? Se der gás e você ficar soltando aquele bafão na baladinha O problema é seu Aí você vai encontrar seu boy magia Ou você não vai encontrar a sua ungida, meu querido Ou aquela menina que você tanto quer, né? Porque o bafão vai tá demais, meu querido Ou se vai tá E percalórico dá esse colateral? Dá Tem jeito não Nada salva nisso, meu querido Mas vamos lá Então é todo santo dia Pra bater os seus macros durante o dia Então se você tá batendo os seus macros com alimentação Você não tem necessidade de percalórico Mas se você já é magrinho, magrinha Tá se recorrendo pro percalórico É porque você não tá dando conta de bater os macros Então tome hipercalórico todo santo dia Então esse é o segundo erro As pessoas só tomam de segunda a sexta Não, é todo santo dia Beleza? Terceiro Tornar o hipercalórico como sua principal fonte Tipo de carboidrato e proteína e calorias Não Suplementa e complementa a sua alimentação O hipercalórico complementa a sua alimentação Comidas sólidas são fundamentais O seu arroz é fundamental Seu pãozinho pela manhã com ovo é fundamental Sua janta é fundamental Consuma proteínas sólidas e carboidratos sólidos Porque você precisa mais sólidos O seu corpo precisa de sólidos Os líquidos que seriam hipercalóricos Ou até o Whey Protein Eu posso tomar o hipercalórico e o Whey Protein? Pode também Tá bom? Pode também Mas eles são que acessórios na sua alimentação Para você bater os macros de proteína, carboidrato e calorias durante o dia Suplemento é um complemento Até creatina é um complemento Porque creatina você também encontra em carne vermelha Vai assistir o vídeo de creatina Se você tá com dúvida de creatina Dos três reis de creatina Assiste lá E aqui no nosso canal tem um vídeo Como tomar hipercalórico Como tomar Whey e como tomar creatina Assiste esses vídeos também Beleza? Que lá pra detalhadinho Tudo isso Aqui é somente os erros Beleza? Então o terceiro erro O hipercalórico não é só a principal fonte de carboidrato e proteína É um acessório Ah, e tem uma outra coisa Hipercalórico Você vai e pega o saco de hipercalórico Muita gente comete Um erro bem comum mesmo Tomar toda a dosagem espontada Cinco scoops de uma vez só Pra você dar aquele tanto de carboidrato Aquele tanto de caloria Vai dar uma dor de barriga do cão Na grande maioria das pessoas Às vezes você tem um estômago de avestruz Mas a grande maioria não Fraciona a metade da dosagem pela manhã E a metade dosagem da tarde Ou metade da dosagem pela manhã E a metade da dosagem à noite Pra diminuir a quantidade de calorias Carboidratos e proteínos pela manhã e à noite Se você tomar tudo de uma vez Numa só refeição Pode dar dor de barriga Principalmente se é a primeira vez Se você toma hipercalórico Esse erro também acontece demais É muito mesmo Fraciona durante o dia o hipercalórico Beleza? Lembrando Não pode ser a sua principal refeição O hipercalórico É um complemento Supondo Tomei o café da manhã Metade da dosagem do hipercalórico do dia Eu coloco no lanche da tarde Outra metade no lanche da manhã Posso fazer isso? Pode fazer isso também Beleza? Então é um complemento Então vamos lá Hipercalórico somente em dias de treino? Somente pós treino? Não Qualquer horário Você pode tomar um hipercalórico Hipercalórico somente em dias de treino? Não Todo santo dia você tem que tomar hipercalórico Seu metabolismo é todo santo dia E terceiro e último Então hipercalórico Como principal fonte de proteína e carboidrato? Não É complemento a sua alimentação E lembrando Fracionar o seu hipercalórico durante o dia Esses são os três eixos Mais cometidos ao consumir hipercalórico Se você não cometer nenhum desses três eixos Você vai ter resultado Meu querido Minha querida Beleza? Então você Ah Você tem Falando nisso Você tem o metabolismo acelerado Não deixar grandes intervalos De sem alimentação Beleza? Ah não Não dou conta de tomar o café da manhã Tomo supercalórico Pela manhã Ah não dou conta de dar o lanche da tarde Lanche da tarde Tente consumir De três em três horas Consumir Consumir o que eu estou falando Se alimentar De três em três horas Supondo Comida sólida Depois uma comida Um hipercalórico líquido Ou um whey protein Entendeu? Não deixe grandes intervalos Para você Sem carboidrato e proteína Seu metabolismo é acelerado O tempo todo Ele consome caloria De uma forma muito rápida Fazendo isso Você vai ter Grandes resultados Tá? E tem um vídeo de clique De como ganhar Dez quilos em dez dias Você não vai ganhar Dez quilos em dez dias Mas se você tomar Pegar todas as dicas De alimentação Tudo que tem lá São três vídeos De alimentação Tudo São três vídeos Vem lá Playlist Lá Se você fizer tudo direitinho Você vai ganhar Seus quilos Que você tanto deseja E não vai mais Voar Quando vem te bater Em você Meu querido Querida Para você Para você que assistiu O vídeo Até o final Coloque Hipercalórico Top Que eu vou curtir E comentar Ainda E dar aquele coraçãozinho Beleza? Para saber Que você assistiu Até o final Para quem gostou Do vídeo Deixe aquele like Se inscreva no canal Porque aqui Meu querido Meu querido Sempre tem um vídeo novo Obrigado Para todo mundo Que assistiu Bem-vindo A comando Guardo ele Tamo junto Tchau